O Wesley Safadão reúne milhares de pessoas no Espaço Folia para a pré-festa do Carnalfenas. Confira a cobertura do show e a entrevista do artista na reportagem de Leonardo Miranda e do cinegrafista Marco Antônio Bastos. Show do Wesley Safadão é assim, milhares de pessoas. Segundo os organizadores, a estimativa de público foi de 20 mil pagantes. A população de uma cidadezinha inteira reunida no Espaço Folia em Alfenas. Muitos jovens, casais, solteiros, mais solteiros e famílias. Todos juntos e na expectativa para curtir o cantor que é fenômeno em todo o Brasil. Muito bom essa expectativa. Muito bom. Ele é muito gostoso, é lindo, maravilhoso. A gente vai ter um palco nele. Só alegria. O show é muito bom. Estamos muito animados. Vamos dançar bastante. Muito? Nossa, é demais. É só animação. Então, onde vocês são? Nós somos Campos Gerais. A gente veio lá de Lambari, ele é de Alpenas. Hoje, Safadão, vai bombar, cara. A gente acredita que a gente vai divertir sem freio. As expectativas são as melhores, né? Porque se o TVD já é ótimo, imagina ao vivo. Eu vou curtir bastante. Eu acho que muito. Qual que é a expectativa aí para o show do Safadão? Da Ganafe. E o show do Wesley Safadão hoje é a festa de abertura do Canal Fenas deste ano, que vem com muitas novidades. A Micareta vai se transformar em um verdadeiro festival de música. O Canal Fenas, a gente desde o ano passado vem transformando ele em um grande festival. Esse ano a gente começa com já a nova chamada, que é o Weekend Festival, certo? Então, nós vamos ter muitas novidades. A princípio é toda a diversidade de música, né? Que eu acho que esse é o grande intuito de um festival. Então, nós vamos ter Safadão, nós vamos ter Axé, nós vamos ter Pop Rock, nós vamos ter DJs, nós vamos ter Sertanejo. Então, vai ser um grande festival. Nós vamos ter Jogos Universitários, nós vamos ter Festival Gastronômico. Essa é a ideia, transformar o Canal Fenas, que foi uma grande Micareta, em um grande festival no sul de Minas. Talvez o maior em breve. A talentosa dupla Bruno e Diogo, que vem se destacando no cenário do sertanejo universitário, garantiu uma abertura repleta de grandes sucessos, que deixou o público a todo vapor para a atração principal. Abrir um grande show como o do Wesley Safadão foi uma honra para a dupla e um passo importante na carreira. Numa festa dessa grandeza, né? Dividindo o palco com o Wesley Safadão é a primeira vez, sim. Mas nós já estivemos aqui em outras oportunidades, tocamos no Canal Fenas, inclusive, no ano passado. Já é um grande passo aí, né? Para a carreira, uma impulsão aí a mais, está abrindo um grande show como esse. Com certeza. Até o... Antes do show, falei com o Diogo, cara, o coração está a mil. Mas, graças a Deus, a gente subiu no palco na segunda música, já estava tudo tranquilo. E a emoção foi grande demais. Dividir o palco com o Wesley Safadão não é brincadeira, não. A dupla já apresentou algumas músicas e, como vocês já viram, aqui dentro está lotado. E o pessoal não para de chegar. Antes de subir ao palco, enquanto o público, ansioso, clamava seu nome, Safadão nos concedeu uma rápida entrevista. O fenômeno contou como é estourar em todo o Brasil. Muito gratificante, assim, tudo o que está acontecendo com a gente hoje. Agradecendo a Deus todos os dias, agradecendo ao nosso público, que cada dia que passa está crescendo cada vez mais, pelo fato de... O ano de 2016 é um ano muito promissor, principalmente pelo fato de a gente estar tocando em muitos lugares que a gente não tinha ainda, né? Então, a cidade de Alpenas pela primeira vez, vamos voltar aqui em outubro, se eu não me engano. Safadão ainda fez questão de destacar a importância do reconhecimento em Minas Gerais para a sua carreira. O estado de Minas Gerais, esse ano, vai ser o estado que a gente mais vai fazer show. Isso, até o meio do ano, isso já é bem estampado, assim, a gente tem muitos shows no estado de Minas. E isso era uma coisa que algumas pessoas me falaram há alguns anos, ó, o trabalho está crescendo e tal, se você conseguir entrar no estado de Minas, você vai ver quantas cidades você vai ter lá para fazer show. E isso está começando a acontecer, graças a Deus. E alguns minutos antes de começar o show, a galera já está super animada, chamando... Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! O cara chegou com tudo, levando o público ao delírio. Afinal, ele representa o Nordeste brasileiro. Com a agitação do chamado forró eletrônico somado à sua presença de palco, Safadão não parou um segundo. Haja fôlego. É muita irreverência, gingado, humildade e simpatia, levando um pouco da cultura pop nordestina para todo o Brasil. Eu não levo de você. Mas não tem coragem de uma alegria. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bebe e bebe pra você. Segura, Bajiu. Canta pra mim. Você não merece o que fez e bebe pra você. Você não merece o que fez e bebe pra você. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Você não merece o que fez e bebe pra você. Já me ensina! Eu vou te ensinar! E agora eu me ensinar! É bebê de gelo. Eu vou te ensinar! E satan piróde. E você de polvera sem ninguém na geladeira. Agora eu sinto a índice, camarote. É bebê de gelo. Eu vou te ensinar! E batida na parada. E você de polvera sem ninguém na geladeira. Vamos mandar um de penas, um beijo. Obrigado pelo carinho, essa é a primeira de muitas que a gente vai se encontrar. Obrigado por tudo, valeu? Beijo grande.